É isso aí, a bola já está ao centro do gramado Tudo pronto aí pra reiniciar o jogo O árbitro apita, a bola volta a rolar pra este segundo tempo de alto esporte Zero lobos, também zero O Jair já coloca a bola na frente Aí o Carlão da equipe do Lobo Aí na recuperação, tá o Manuel Aí o Jair, no toque do Leandro Aí o Naldinho, tenta sair da marcação Aí o Bil Aí o Lobo tenta sair Pro ataque, acaba ficando na marcação Aí a bola é Pro Lobo vai Carlão pra cobrança Aí faz a cobrança Aí chega fazendo falta, chega fazendo falta ali O ataque do Lobo Fica Aí vai pra reposição Aí o Lídio Coloca a bola na frente Aí pra disputa Aí o Marquinhos Aí o Toque Do lado de cá Do lado de cá, o Marquinhos Coloca a bola na frente Aí pra disputa, fica no chão Fica no chão A falta pra equipe do Lobo Chegou ali Juiz Anotando a falta pra equipe do Lobo Vai pra cobrança ali o Marquinhos Marquinhos do Lobo Vai pra cobrança Cobrança de falta que vai levar perigo pro goleiro Olha o Bério Faz a cobrança ali pra dentro Chegou o Lídio por baixo Tirando Direto Toca na trave Toca na trave Quase, quase o Lobo chegando aí Ao primeiro gol Aí o arremesso Aí o Marquinhos Aí o Toque Vai carregando Volta ali atrás Tentou chegar o Jair Pede a falta O Juiz nada marcou Aí vai pro jogo Aí o Leandro Toca mais atrás, Thiago Lá do outro lado, o Manuel Busca o jogo mais à frente Buscava o jogo Com o Naldim A bola é tocada Saindo em arremesso Aí o Manuel faz a cobrança Joga ali com o Leandro Ele domina Tenta sair da marcação Aí para o jogo Anotação do árbitro Ouve o toque Aí o Carlão faz a cobrança Deixa ali do lado Botando o Carlão Aumentamos um tempo Todos os jogadores Da equipe do Lobos Não foi passado pra gente Aí o toque ali pra dentro Subiu ali o Fábio É o jogo parado Jogo parado Pedindo um atendimento ali Para o jogador Da equipe do Auto Esporte Lembrando mais uma vez Grande abraço ao Cidim Ao Val Todo o elenco Diretoria do Auto Esporte Vai fazendo tudo e mais um pouco O Fábio Zagueirão ali Da equipe Do Auto Esporte Tá aí o jogo Jogo parado Tá lá o Leandro Vai Já vai se levantando E tem um arremesso lateral A equipe Do Lobos Aí vai pra cobrança Aí faz a cobrança Tenta chegar o Leandro Na marcação Aí é anotado Aí o toque Pede o toque Mas aí fica Com a vantagem Do lance Aí o chute Do lado de cá Aí vai ficando Vai ficando com o Marquinhos Chega o Naldinho Pra disputa Ainda Marquinhos Leva a vantagem Sai pro jogo Vai carregando Aí o Lídio Chega por baixo Chega tirando Um carrinho ali Aí o Carlão Sai pro jogo O Lobo Lá do outro lado Aí o Manuel Na marcação Leva a vantagem O ataque Do Lobo Ainda Insiste Toca Toca pro meio Aí pra batida Passa Passa O goleiro Vai pra bola Ela passou Passou E por baixo Do goleiro Chegou a resbalar Na bola Porque assim O árbitro Anotou O escanteio Escanteio Pra equipe Do Lobo Aí a cobrança Aí lá do outro lado Trabalha a equipe Do Lobo Tenta Tentando chegar ali Até a grande área Aí pra batida Toca Na defesa Ali Vai sobrando lá Do outro lado Vai insistindo Do Lobo Lá do outro lado Na disputa Acaba saindo E aí o árbitro Tá adotando Bola no chão Bola no chão Pra equipe Do Lobos Cobrança Feita A zaga tira Vai sobrando Sobra com o Carlão Coloca a bola Na frente da grande área Aí Subiu o toque de cabeça Ela passa Vai Pra linha de fundo Apenas Tira de meta Pro Albério Albério Fazer recolocação De bola em jogo Aí o Marquinhos Vai pra bola Aí o Leandro Pra disputa Vai ficando ali atrás Com o Fábio Chegou Dominou Sai jogando Vai carregando Faz o lançamento Lá na frente Busca jogo Com o Naldinho Ele domina Tem experiência Sabe Jogar com a bola no pé Mas aí Ficou na marcação Do Bil Aí do lado De cá Marquinhos Tentou sair da marcação E aí tocou na frente Fica com o Hélio Aí o Thiago Vai carregando Joga lá Do outro lado Joga com o Leandro Vem o Auto Esporte Pro ataque Ainda Leandro Partiu pra cima E aí Propecha o toque Do Bil Escanteio Escanteio Pra equipe Do Auto Esporte Que vem pro ataque Aí pra cobrança Autorizado Já foi Faz a cobrança Vamos ver quem sobe Subiu Jair O toque O Naldinho Tentou pegar Tentou puxar Ali A bola acabou saindo Aí fica com O Guilherme Aí o Naldinho Aí o Leandro Experimentou Fica na marcação Insistiu Tentou chegar ali O Jair Aí fica com o Lobos Vai tentando sair pro jogo Bola é colocada Na frente Entra aí pro jogo Tenta sair da marcação Na batida Ficou Na marcação Ali o toque Sobe com o Marquinhos Insiste o Lobo Ela acabou subindo Na conclusão Ali do camisão Número 11 Sobe demais Fica com Vamos ao Bério Que faz A reposição De bola Busca jogo Na frente Com o Naldinho E aí O toque Por baixo Arremesso Já faz a cobrança Sai jogando com o Leandro Leandro deixa ali Com o Thiago Ele experimentou Mas a bola Acabou subindo Sai vai Onde do gol É reposição Pra equipe Do Lobo Que já sai Jogando lá Do outro lado Aí o toque Coloca a bola Dentro Da grande área Ali Aí o Thiago Coloca a bola Na frente Mas aí pra ninguém Pra ninguém Ela acabou ficando Aí Acabou saindo Vai direto Pra lateral Aí o toque A bola sobe E vai saindo Lá do outro lado A bola É pro auto esporte Faz a cobrança Sai o Leandro Ela sai de novo É mais um arremesso Mais um arremesso Vai Manuel pra cobrança Faz a cobrança Com o Leandro Volta no Manuel Ele tentou jogar Ele tentou jogar De novo Com o Leandro Mas aí Ela acabou saindo E aí na cobrança Do arremesso Fica Com o auto esporte Aí o Fábio Aí o Hélio Aí ele parte Pra cima Jogou Jogou Conaldinho Opa Não teve domínio Aí não conseguiu Dominar Ela acabou Saindo Aí fica Mais uma vez Com o arremesso A equipe Do Lobo Aí chegou Na marcação A bola acabou Saindo Aí o Toca Toca de cabeça Aí subiu Na disputa Aí o Bill A bola subiu 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 Foi lá em cima E voltou É isso aí O jogo é de campeonato Por isso que é assim Super disputado Super disputado Aí Aí o Leandro A bola é voltada Aqui atrás Pra equipe Do auto esporte Acabou saindo Aí o Leandro Ali atrás O Fábio Já trabalha Lá do outro lado Aí o Leandro Aí na batida Ela acabou Subindo demais Sobe Muito Muito Aí é tiro de meta Tiro de meta Pra equipe Do Lobos Aí vai pra reposição Sai pro jogo A equipe Subiu o Manuel Toca de cabeça Vai saindo lá Do outro lado Aí faz a reposição Aí o Carlão Tenta colocar a bola Dentro da grande área Vai ficando Pra disputa Aí o toque Mais atrás Volta Ali pro meio Toque de cabeça Vai pra fazer a defesa Albério 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 Faz a defesa Salvando o auto esporte De tomar o primeiro gol Vem Laldinho O toque Pra fazer o goleiro Tentou sair do goleiro E aí o goleiro Fechou ali O ângulo dele Ele tentou sair do goleiro Ele tentou sair do goleiro Não conseguiu Por último toque do goleiro Vai saindo em escanteio Escanteio pro auto esporte Autorizado já foi Leandro Do lado de cá O Thiago Vira o jogo Manuel deixou Deixou com o Leandro Faz o cruzamento Busca jogo com o Thiago Ele não subiu Ela acabou saindo Do lado de cá É bola pro Lubo Mais a cobrança Aí o toque Toca mais a frente Aparece a marcação O toque Aí o Lubo Tenta chegar o ataque Tenta fazer o drible Insistiu Vai carregando Não aparece ninguém Pra tocar Ele tentou levar sozinha E acabou sofrendo a falta Falta pra equipe Do Lubo Fazer a cobrança E tem jogador Do Lubo Caído Do lado de cá Camisa número 10 Tá caído Do lado de cá Aí vai recebendo ali O atendimento O jogador da equipe Do Lobos Zero Pro Lobos Zero também Pra equipe do Auto Esporte Zero pro Auto Esporte Zero também Pra equipe do Lobos Tá aí Tá aí Tem a cobrança Da falta Lá do outro lado O jogador já recebeu O atendimento Do lado de cá Tá aí Tem a cobrança Da falta Vai pra cobrança A zaga chegou tirando Do lado de cá Aí tá anotado Mais uma falta Pra equipe do Lubo Mais uma bola Que vai ser colocada Dentro da Grande Área Autorizado Já foi Faz a cobrança Ela vai direto Pra linha de fundo Já sai jogando Sai jogando lá Do outro lado Coloca a bola na frente Aí o Naldim Domina Tenta sair da marcação O toque Mas aí ele tentou Marter E o Manuel pedia Mais a frente Ele acabou tentando Concluir a jogada Aí fica Com o goleiro ali Que já sai jogando Aí o toque Conta ali atrás Coloca a bola Mais a frente Aí pra disputa Aparece ali O Renato Que vem pro jogo Aí o Manuel Vai pra bola Acaba ficando Pra disputa Lá do outro lado Do Naldim Naldim com o Bil Chegou o Bil Por baixo Por último toque Ela acabou Saindo Aí vai ficar com O arremesso lateral A equipe Do Auto Esporte Vai aguardando Pra cobrança Do arremesso Aí vai pra reposição Aí faz a cobrança Cidinho também Que vem pro jogo Aí a bola Fica nas mãos Do Guilherme Que faz a defesa Faz a reposição Coloca a bola Na frente Aí vem O Thiago Pra disputa Acaba ficando Com o Lobo Aí na sequência Vai ficar lá Do outro lado Com o Cidinho Aí o Leandro Joga Joga do lado De cá Com o Renato Aí Leandro Coloca a bola Na frente Mas aí Aí é difícil Muito forte A bola Não consegue chegar Aí reposição Pro goleiro Guilherme Da equipe Do Lobos Aí pra disputa Vai ficar lá Do outro lado Aí o Cidinho Deu toque Toque por cima Com o Manuel Na conclusão Tocou Tocou com o Leandro Que parte Acima Parte pro ataque Faz o cruzamento Ali pra dentro Vai nas mãos Do goleiro Guilherme Que cata firme Aí o Lobo Tenta sair Pro jogo O árbitro Vai dando Mais uma vez Aí a falta Pra equipe Do Lobo Tá aí o Carlão Tenta colocar a bola Dentro da grande área Mas aí muito forte Muito forte Acaba Saindo Mais direto Pra linha de fundo Tá aí o Leandro Aí ele bateu De longa distância Ele acabou saindo Vai longe do gol Apenas Aí o Aí o tiro de Bento Aí Coloca a bola na frente Vai ficar com Albério Aí o Toca Lá do outro lado Com o Naldinho Aí a chance é boa Ele tentou Fazer o cruzamento Mas muito forte E vai saindo Aí mais uma vez A reposição Pro goleiro Guilherme Da equipe Do Lobos Aí sai lá do outro lado Trabalha a bola A equipe Do Lobos Aí na recuperação Aí o Guilherme Guilherme Renato Ali era o Ali é o Renato Renato Número 4 Da equipe do Autosport Aí o Fábio Que coloca a bola na frente Aí o Manuel Pra ganhar Ganhou Tocou na frente Com o Naldinho Tá aí A chance pode ser boa Tentou Concluir a jogada Ali o Leandro Fica na marcação Coloca a bola na frente Aí o Lobo Vai ficando Do lado de cá Aí trabalha a bola A equipe do Lobo Aí o Manuel Na marcação Acabou Junto com o Leandro Ganhando Ali da marcação Do Lobo Vem pra batida Gol Do Autosport Tiago Tiago chegou Batendo Ela toca na marcação E aí o goleirão Ah Ficou no meio do caminho A bola foi desviada E aí Um pro Autosport Zero pro Lobo Que vai 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 correr Atrás do prejuízo Sai perdendo no jogo Um pro Autosport Zero Pra equipe do Lobo Já buscava o ataque ali A equipe do Lobo Um pro Autosport Zero Pra equipe Do Lobos Aí Alberio Coloca a bola na frente Chegou ali O Tiago Acreditando Aí o Renato Renato tentou Matê Ela acabou Saindo Aí o Fica pra reposição Do Guilherme Coloca a bola em jogo Aí vai ficar Na disputa ali Aí o Fábio Tira a bola dali Vai ficando com o Lobo Do lado de cá Coloca a bola na frente Dentro da grande área Aí vai sair Ao Belio Cai Cata firme ali Faz a defesa Não dá rebote Pra ninguém Vai vencendo Por um a zero O Autosport Um pro Autosport Zero pro equipe do Lobo Coloca a bola na frente Aí pra disputa Vai ficar com o Renato Ele deixou com o Manuel O Manuel busca jogo Aí o Tiago Tentou colocar a bola na frente Aí o Toque Pra disputa Lá do outro lado Coloca a bola na frente Vê quem chega Aí Chegou ali Não tem brincadeira Aí o Fábio Quando a bola Pra longe Arremesso lateral Pra equipe Do Lobos Um pro Autosport Zero pra equipe Do Lobos Aí vai vencendo Por um a zero O jogo Vai chegando Ao seu final Agora O Autosport Vencendo Será que vai Procurar se defender Ou será que vai procurar Chegar ao segundo gol Ou será que o Lobo Vai com tudo Aí já faz a cobrança Lá do outro lado Sai pro jogo Aí o Cidinho Aí volta Fica com o Lobo Vai pro ataque A bola é colocada na frente Chega Ali o Lídio Toque Aí fica com o Cidinho Toca na frente Pro Cunaldinho Ele tentou sair da marcação Opa Saiu de novo Insistiu na jogada Saiu driblando Saiu driblando bonito Toca lá com o Leandro Leandro já domina Toca mais na frente Com o Cidinho Cidinho Toca pro meio Vamos ver quem chega Chegou o Renato Chegou batendo Ela vai subindo Aí o goleiro observou Vai pra bola E faz a defesa E já sai jogando Do outro lado Aí o Leandro Vai pra cima Do jogador do Lobo ali Aí a falta Aí a virada de jogo Do lado de cá Aí o toque Tenta buscar jogo Lá na frente A bola é tocada Tentou colocar ali Tentou chegar o ataque A equipe do Lobo Que vai perdendo Por 1 a 0 Aí faz a cobrança Aí perde Pede falta E perde cartão Perde falta E perde cartão Ali a equipe Do Lobo Cartão pro jogador Da equipe Do AutoSport Que vai vencendo Por 1 a 0 Agora o jogo Parte mais pro lado Da emoção Vai chegando Já o seu final Será que o Lobo Vai chegar logo De parte Ou o AutoSport Vem pra fazer o segundo 1 a 0 Pro AutoSport Tem a cobrança Da falta A equipe do Lobo Vai praticamente Todo mundo Pro ataque Só ali o Pajé Um pouco mais Aí faz a cobrança Ali pra dentro Doê quem sabe Subiu ninguém Ela vai saindo Apita o árbitro Final de jogo Onde a equipe Do AutoSport Acabou vencendo Por 1 a 0 A equipe do Lobo Está aí o árbitro Carlos Alexandre Encerrando mais um jogo Aqui na Coab Aqui no Arena Coab Em Serrana Décimo Campeonato Arena De Canindé De Serrana É isso aí Mais um jogo Terminado Do AutoSport Vencendo Por 1 a 0 A equipe do Lobo É isso aí Esse VTV No décimo Campeonato No campeonato Os campeonatos De Serrana Décimo Campeonato Arena Canindé De Serrana